E aí galerinha, hoje vocês querem aprender a fazer 6 móveis sem nenhum mod? Então vamos lá! Deixa eu pensar qual é o seu primeiro Ah, vai ser uma abajur Pegue primeiro uma lanterna Quer dizer, é simples assim Uma lanterna e uma madeira Só isso Aí coloque a madeira e a lanterna em cima Já tem uma abajur Olha ali Que legal Agora vai ser o quê? Vai ser uma mesa Pegue cerca Alguma cerca Agora Pegue alguma laje também Quer dizer, alguma placa de pressão E pegue também Algumas escadas E coloque as escadas assim Pronto! Já tem uma mesa aqui Agora vai ser Um simples aquário de casas Pegue vidro E faça assim E agora coloque o peixe Pronto! Quase já está pronto Agora a gente vai fazer Um fogão Pegue bloco de argila Um carpete cinza Um carpete cinza E coloque assim Agora Pegue o sapão de árbitro E coloque assim Pronto! O nosso fogão já está pronto Nós vamos fazer Uma televisão agora Pegue a terrota Uma moldura E pegue A imagem que você quiser Agora Agora Pegue Alguma tábua E coloque assim Que vai ser o suporte A televisão Agora coloque até lá Que está bem em cima Que vai ser a televisão E Coloque A imagem que você quiser Pronto! Agora Agora você Pegue Um botão Coloque Aqui do lado Pegue Redstone Também Para ficar mais legal E coloque E também Pegue Uma Lavanta Para Acender O Fio E O Redstone Pegue A terrota Olha O que a gente já fez Até agora Uma mesa Um fogão Uma televisão Um abajur E Um aquário Agora O último item São plantas Iguais As de shopping Você pega Isso aqui Plantas De shopping Compostador E também Pega Uma folha Pegue Compostador E coloque A folha Assim do lado Agora Coloque Mais uma Em cima E coloque Outra Assim do lado Pronto Agora Quebre E acerta Aqui E fica Uma plantinha Igual De shopping Eu vou Colocar Dois Para Vocês Verem Como Fica Igual Um Shopping Olha Isso Já foram Seis itens Então É isso Se vocês Gostaram Do vídeo Inscreve-se No canal Curta E Compartilhe O vídeo E Tchau Tchau